Oi internauta do nosso canal interativo é Bioclitz, estamos aqui na Expo Sertão 2019 para ter aqui um papo descontraído, para falar dessa feira aqui, né, exposição aqui no nosso município. Meu querido, como é que está a feira aí, esses dias aí? Muito boa, está bem movimentada e toda a organização aí, a prefeitura, a SEC, então parabéns pelo evento, bons animais e uma boa quantidade de animais também, e tudo muito bem organizado. A gente tem grupos de WhatsApp e a gente vê muito, falando em nosso município, em desenvolvimento, em empregos na cidade, muitas vezes a pessoa não sabe que a agricultura, o produtor rural, ele gera empregos, tanto na cidade como na zona rural, não é verdade? Na verdade o agronegócio é o que segura todo o país, né, o país sempre em crise, sai em crise, mas o agronegócio vai segurar todo o país, não só o município, né, que gera renda para o país todo, o país sai em crise, entra em crise, mas o agronegócio permanece lá, sendo a principal ponte de renda do nosso país. Verdade, o que você está falando faz sentido, você pega ali barreiras, né, o município é muito novo, né, e a gente vê o crescimento que existe lá, não é verdade? E aqui, o nosso município, o grande município de Euclides da Cunha, eu acredito que, com políticas voltadas à agricultura da nossa região, o nosso município poderia aumentar a sua cadeia produtiva. Em que sentido? Fortalecendo a agricultura familiar, pequenos produtores, fazendo o que? Irrigação. Ah, mas Euclides da Cunha tem lugar que não tem água. Mas a maioria tem. A gente vê aqui, essa região aqui do Tucuru, uma região bastante, que tem bastante água, né, a gente vê, e a gente não vê ainda iniciativa. Eu digo, sabe por quê? Porque a região de João Dourado é uma forte produtora de cebola, cenoura, e isso aqui a gente não vê, porque aqui a gente poderia criar, sabe o quê? Fortalecimento, por quê? Do bode, do carneio. Não tem o gado, porque ela sabe que aqui, eu acredito que tem período de muita seca e a gente, às vezes, perde nisso, né? Mas eu acredito que o pequeno produto deveria ser fortalecido. Os investimentos haviam, sei, não totalmente concentrados, Tem as outras coisas que são importantes também, mas deveria ser destinado. Mas eu faço aqui para a região, no nosso município, no nosso estado também. O investimento em pecuária tem que continuar, não deve faltar, não é verdade. Um resumo dessa feira, os negócios foram bons para você? Aqui está legal, a gente vem com a intenção de anunciar, mas fazer contato, fazer divulgação da empresa, que é nova aqui na Bahia, que sai de Rio Real, esse ano ainda está indo para Pumbau e Alamorinha, e gerou um pouco de negócio. Esse aí é um papo descontraído aqui com o nosso amigo, vou mostrar aqui alguns catálogos que ele tem aqui, para você ficar antenado aí. É, Expo Sertão 2019. E a gente vai ficando por aqui. Valeu! Valeu! Boa!